O entendimento abre o nosso coração para que mais que aprender, Pai, possamos ser alimentados e sustentados pelo Teu conhecimento. Que a Tua serva receba nesse momento também a porta da pregação, para que ela venha ser um instrumento do enlevo espiritual, Pai, do Teu povo e crescimento da Tua obra. É o que pedimos. Amém. Irmã Bárbara pode tomar aqui o altar e fazer uso do tempo que nos é dado nessa manhã para aprendermos a palavra de Deus. Obrigado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, acordamos bem, com saúde e alegria. Alegria também por estar na casa do Senhor e ter o privilégio de juntos nos dedicarmos ao estudo de mais uma lição. Como os irmãos bem sabem, hoje nós temos em mãos para estudo a lição de número 13. A última lição desse trimestre tão abençoado, que nós nos dedicamos a conhecer, a entender e compreender um pouco melhor alguns dos atributos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei os irmãos, mas é claro que nós gostamos de todas as lições que nos são propostas, de todos os temas que nós estudamos ao longo de cada um dos trimestres. Mas eu particularmente gostei muito desse trimestre, tenho certeza que foi um trimestre abençoado e que Deus tinha grandes verdades para revelar para cada um de nós através dessas 13 lições. E hoje não será diferente. Hoje nós temos como objeto de estudo o seguinte tema, o Deus, Uno e Trino. Introdução O presente estudo acerca da trindade oportuniza profunda reflexão sobre o mistério. Um só Deus em três pessoas. No Ser Supremo há uma só natureza, uma só essência, uma só substância que subsiste nas três pessoas divinas. Então nós vamos estudar propriamente dito sobre a trindade. Um assunto talvez que seja um pouco difícil de compreender, um pouco difícil de ensinar, mas os irmãos verão que na simplicidade, pedindo orientação de Deus, nós conseguiremos vencer esses três tópicos e aprender um pouco mais desse grande mistério que Deus deixou revelado para nós através da sua santa palavra. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, nós não encontraremos a palavra trindade explicitamente, expressamente escrito na Bíblia essa palavra. Mas se nós olharmos ao longo das Escrituras Sagradas, nós veremos que esse assunto, essa verdade trindade, ela é revelada para nós ao longo de vários versículos bíblicos. Então como que eu sei que o nosso Deus é um Deus Uno e Trino? Porque existem diversas passagens ao longo da Bíblia que trazem para nós essa verdade para que nós possamos, para que nós tenhamos condições de refletir acerca dessa verdade. Então, embora o termo trindade, ele não esteja expressamente escrito na Bíblia, ele faz parte da nossa ideia, ele faz parte dos nossos valores enquanto cristãos. é parte do nosso credo acreditar na existência de um Deus Uno e Trino. Se nós pensarmos um pouco, por exemplo, quando da criação do mundo, nós encontramos em Gênesis, façamos o mundo. Se o verbo está no plural, ele significa uma pluralidade. Daí nós entendermos alguns dos aspectos da trindade. Se nós olharmos também no batismo de Jesus, quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, ali também nós encontramos a trindade. Nós encontramos Jesus sendo batizado nas águas, a voz do Deus Pai e o Espírito corporificado na forma de uma pomba. Se nós observarmos também o mandamento de Jesus para que nós continuemos a seguir o batismo. Nós vemos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até na bênção apostólica que o irmão Fernando leu para nós aqui no texto-auro, fica bem claro essa trindade para nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então, como os irmãos podem ver comigo, são vários os versículos bíblicos que nós possamos interpretar e extrair essa verdade acerca da trindade divina. Mas se hoje nós temos essa convicção, se nós temos essa certeza, nem sempre foi assim. Os irmãos sabiam que existiu há um tempo atrás uma distorção, uma heresia acerca desse conceito da trindade? Se nós voltarmos no tempo, a história nos conta que havia um homem por nome de Hário, que ele não acreditava nessa trindade, de forma que ele negava que Jesus Cristo era Deus. Para esse pensador, para esse teólogo, ele acreditava que Cristo foi criado. E sendo criado, ele era menor que Deus. Então, ele afirmava que Jesus não era Deus. O que nós sabemos hoje que é um grande absurdo, porque nós sabemos que Jesus Cristo também é Deus. E para combater essa heresia, para combater essa ideia, esse pensamento incorreto, surgiu naquela época um homem, o bispo Atanásio, que ele veio justamente para mostrar que Hário estava errado. E o que que Atanásio fez? Ele tinha por objetivo explicar que Jesus, sendo parte da trindade, ele também era Deus. Ele era Deus assim como o Pai o era. Ele tinha também características próprias da divindade. E aqui na introdução ainda fala para nós que é um grande mistério. Então, sempre que nós estamos tentando entender um pouco melhor sobre a trindade, é muito comum o uso de exemplos. Para quê? Para que nós consigamos compreender com um pouco mais de facilidade. O pastor que escreveu essas três lições, por exemplo, o pastor Valdir Alves, eu vi um comentário dele acerca das lições e ele deu o seguinte exemplo. Ele falou assim que é como se fosse aqueles aparelhos de som antigo, que ele era um só aparelho, então uno, e ao mesmo tempo ele tinha três funções, que era o toca-fita, o CD e o rádio. Então, ele usou esse exemplo para poder facilitar o entendimento. Eu, particularmente, quando eu pensei como que eu poderia explicar para os irmãos um pouco melhor sobre essa questão da trindade... Só um minuto. Eu pensei em trazer para os irmãos uma pirâmidezinha. Não sei se dá para todos os irmãos verem. Uma face dessa pirâmide, essa cor no papel, essa cor crua, a outra branca e a outra azul. Claro que com muito respeito e na nossa simplicidade, nós vamos usar essa pirâmide para que nós consigamos entender um pouquinho melhor sobre esse Deus que, ao mesmo tempo, é uno, como se nós temos aqui uma única pirâmide, e esse Deus, ao mesmo tempo, ele é trino. Então, aqui nós temos três faces diferentes da mesma pirâmide. É como se nós estivéssemos utilizando essa pirâmide como exemplo e nós pudéssemos falar que o todo dessa pirâmide é o todo de Deus. E cada uma das faces dessa pirâmide, cada uma dessas faces diferentes, representa uma pessoa da trindade. É como se uma face representasse Jesus, a outra face representasse Deus Pai e a outra face simbolizasse o Espírito Santo. Como eu disse para os irmãos, é só para nós termos uma ideia visual, porque parece que quando nós visualizamos, isso facilita a nossa compreensão. E aqui o comentarista fala, um só Deus, uma só pirâmide, em três pessoas, composta por três faces. Uma só essência, uma só substância. Os irmãos conseguem ver que eu tenho uma única base para essa pirâmide? É como se essa base da minha pirâmide representasse a essência divina de Deus. Então, todas as faces da minha pirâmide, elas saem da mesma base. Isso significa que elas compartilham da mesma essência divina. Que elas compartilham da mesma divindade, do mesmo poder, da mesma glória, da mesma majestade. Então, sendo Jesus Cristo parte da mesma essência divina, era impossível e continua sendo impossível negar a natureza de Jesus Cristo, como sendo Deus também, porque Jesus é parte da trindade. Então, os irmãos perceberam o porquê do comentarista ter trazido para nós essa introdução, para que nós conseguíssemos compreender um pouquinho melhor sobre como que pode, é um só Deus e ao mesmo tempo uma trindade, parece que confunde um pouco o nosso raciocínio. Mas os irmãos vão ver que na nossa simplicidade, ao longo do decorrer da lição, nós conseguiremos compreender um pouco melhor acerca dessa verdade que o comentarista quer nos ensinar. Se nós observarmos, conforme está escrito em João, capítulo 17, versículo 5, o versículo nos diz, E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, esse versículo, ele está no mesmo sentido que nós estamos caminhando até aqui. Ele também traz a ideia, ele ratifica a natureza divina de Jesus Cristo. Porque aqui fala que Jesus Cristo, ele tinha a experiência com Deus Pai antes que o mundo existisse. E o que nós aprendemos isso de algo que existe antes de todas as coisas existirem? Nós aprendemos nos domingos anteriores que isso faz alusão à eternidade. E nós vimos que a eternidade, ela é um atributo exclusivo de Deus. Então, se Jesus, ele é eterno, ele está com o Pai antes mesmo da fundação do mundo, isso significa que sendo eterno e sendo a eternidade um atributo específico de Deus, isso reforça para nós ainda mais a natureza divina que faz do nosso Senhor Jesus Cristo também sendo Deus. Então, isso é mais ou menos o que nós tínhamos para compreender acerca da introdução sobre a trindade divina. Porque, como eu antecipei para os irmãos, a nossa pretensão não é esgotar o assunto da trindade divina, até mesmo porque, por ser um assunto complexo, isso seria difícil de nós alcançarmos. Existem alguns versículos que, inclusive, trazem essa referência de que alguns mistérios de Deus, eles são de difícil compreensão para a nossa mente humana, que é um pouco limitada para entender assuntos tão extraordinários. Quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 13, 9, está escrito, porque em parte conhecemos. 1 Coríntios 13, 12, agora conheço em parte. 2 Pedro 3, 16, há pontos difíceis de entender. Então, a própria Bíblia Sagrada, ela já antecipa para nós que alguns pontos, eles são de difícil compreensão, mas isso não faz com que nós tenhamos medo de refletir sobre este ponto, mas que nós reconheçamos a nossa total dependência com relação a esse Deus tão grandioso e tão extraordinário, a esse Deus Uno e Trino, que nós buscaremos conhecer melhor nesses minutos que nos restam de agora para frente, para dedicar no estudo desse assunto. Então, agora os irmãos conseguiram compreender comigo um pouquinho melhor o que significa dizer um Deus Uno e Trino? Agora que nós temos um pouco melhor, um pouco mais sedimentado nas nossas cabeças, essa ideia da trindade, essa ideia do todo, o comentarista vai destrinchar para nós esses três pontos. Então, agora, por exemplo, no tópico 1, a gente vai dedicar o estudo de uma face da nossa pirâmide. Essa face aqui, por exemplo, nessa cor crua, simbolizando a presença, simbolizando a pessoa divina do Deus Pai. E o que o comentarista quer nos ensinar acerca do Deus Pai? Então, tópico 1, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 6. Ele tem existência própria, sem dissociar-se da divindade. O Deus Pai é o único Senhor, não há outro Deus senão um só. Uno, único no seu gênero ou espécie, indivisível. Um Deus único, trino, que consta de três pessoas. Um só nome para definir três coisas ou aspectos. Essa divisão é puramente didática. Não implica a existência de uma divisão ontológica na natureza de Deus ou de uma divisão entre seus atributos. Pedro relata as três pessoas, mas sem deixar a harmonia, posicionando cada um na sua atividade. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Conforme primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, o comentarista vai começar a trilhar esse caminho conosco, expondo primeiramente a cerca do Deus Pai. E aqui na introdução, ele continua nos explicando um pouco melhor sobre essa ideia da trindade. Aí ele diz, um Deus, uno, único e indivisível. Teria como essa pirâmide continuar sendo pirâmide se eu tirasse uma face dela? Ela não seria uma pirâmide completinha, faltaria uma parte. Então, ela é uma única pirâmide. Exemplificando, como eu disse, na nossa simplicidade, é um único Deus. Um Deus uno e indivisível. E aqui na introdução do tópico 1, o comentarista ainda diz, um Deus trino, que consta de três pessoas. E aí, para que nós consigamos entender, ele ainda continua conosco. Essa divisão é puramente didática. O que significa dizer? Que essa divisão, ela é para que nós consigamos entender sobre esse mistério tão grandioso. Porque, como eu já antecipei para os irmãos, A nossa mente humana, ela é limitada. Ela vai só até certo ponto. Então, sabendo das nossas limitações, Deus, ele é um professor por excelência. Então, ele quis facilitar o ensino desse conteúdo. Ele quis facilitar que nós, enquanto seus alunos, aprendêssemos melhor sobre essa matéria. Então, uma divisão puramente didática. Que não implica a existência de uma divisão ontológica. Então, o que significa uma divisão ontológica? Se nós procurarmos no dicionário, a palavra ontologia, ela significa parte da filosofia que considera o ser em si mesmo, na sua essência. Então, não é uma divisão ontológica. Significa dizer que não são três seres diferentes. Não é que são três deuses. É um único Deus composto por três pessoas santíssimas da divina trindade. É isso que o comentarista quis dizer aqui para nós. É como se fosse mais ou menos assim. Na matemática de Deus, ela é um pouquinho diferente da nossa matemática quando nós estamos falando sobre trindade. Se nós pegarmos um mais um mais um, vai dar quanto? Vai dar três. Mas quando nós estamos pensando sobre trindade, a gente vai pegar um mais um mais um e vai continuar dando um. Um único Deus. Só para os irmãos entenderem como que seria mais ou menos essa matemática de Deus simbolizando o que? Não é uma divisão de três seres diferentes. Não são três deuses, mas é um único Deus. E aqui ainda tem para nós que Pedro relata as três pessoas, mas sem deixar a harmonia, posicionando cada um na sua atividade. Então, o que nós iremos estudar é que cada uma dessas pessoas da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai ser ensinado para nós através das suas atividades preponderantes, através dos principais caracteres que são definidos acerca dessa pessoa através das escrituras sagradas. Mas aqui fala que há uma harmonia, uma perfeita sintonia entre as três pessoas da trindade. Essa harmonia significa falar que não há hierarquia, não há que se falar, por exemplo, que Deus Pai é mais poderoso do que Jesus Cristo ou que Jesus Cristo seja mais poderoso que o Espírito Santo. Eles têm a mesma natureza, a mesma glória, a mesma majestade. Eles têm uma perfeita sintonia, uma perfeita harmonia. Eles não entram em contradição. A decisão que eles tomam em conjunto ela é harmônica. Façamos o homem. Então, é como se eles estivessem reunidos e eles conversassem e decidissem em perfeita harmonia, não havendo contradição, não havendo desunião entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para nos apresentar um pouco mais sobre as atividades que são preponderantes sobre Deus Pai, o comentarista do pastor Valdir Alves vai dividir para nós em três tópicos. Deus Pai, Criador, Sustentador e Provedor. Mas isso não significa dizer que, por exemplo, na criação só estava presente Deus Pai. Ao contrário, como eles são sempre unidos em perfeita harmonia, na criação, embora o comentarista vai trazer aqui para nós Deus Pai como Criador, nós veremos que as três pessoas da trindade elas estavam juntas no momento da criação. Então, tópico 1.1. O Criador. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19.1. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Gênesis 1.1. Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Criou o homem e a mulher. Criou todo ser vivente. Criou o mar e toda uma exuberante natureza admirada por todos nós. Ninguém pode negar o poder criador de Deus. A perfeição na criação é de encher os olhos. Tudo que foi feito, viu Deus que era muito bom. O que mais impressiona é que o mar não derrama nem o firmamento cai. Nenhum artista plástico renomado, como foi o Roberto Burler Max, conhecido internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista, poderia descrever ou desenhar a natureza de Deus com tamanha formosura. Então, aqui, o comentarista está realçando para nós a contribuição de Deus Pai na criação do universo, na criação de tudo que existe. Aqui ele fala que os céus, o sol, a lua, os mares, o ser humano, todo ser vivente é obra, é fruto da criação de Deus. Então, Deus Pai presente na criação. Deus Filho também estava presente na criação? Estava. Se nós observarmos lá em Gênesis 1, quando fala que o verbo estava com Deus, ali é uma referência à pessoa de Jesus Cristo, que já existia desde a fundação do mundo, porque ele sempre existiu. Ele não tem começo e nem fim, justamente por ser eterno. O Espírito Santo também estava presente quando da criação? Também estava presente. A Bíblia nos diz que o Espírito, ele pairava sobre as águas. Ele estava cooperando, a trindade, atuando em harmonia, em conjunto, para a criação. Mas aqui está realçado para nós a importância de Deus Pai na criação do homem, porque ele chamou todas as coisas à sua existência. Quando nada existia, ele fez com que as coisas passassem a existir pelo poder criativo da sua palavra. E quando nós falamos de criação, é impossível que nós não comentemos sobre a exuberância de todas as coisas que foram criadas por Deus. E para que nós tivéssemos uma dimensão dessa exuberância, da beleza de todas as coisas que Deus criou, aqui nos foi dado como exemplo um artista plástico que eu particularmente não conhecia. Talvez os irmãos até já tenham ouvido falar. Mas ontem eu pesquisei, fica uma dica aqui para os irmãos. Depois joguem no Google lá esse nome, Roberto Burler Max. As obras dele, principalmente as de paisagismo, são belíssimas. Isso porque ele nasceu, eu acho que eu até anotei aqui, em 1909, parece. De 1909, faleceu em 1994, se não me engano. E assim, ele constrói belíssimos jardins. Ele é paisagista, ele é pintor, ele é escultor. Aí eu fiquei admirada com as obras dele, mas aí eu fiquei imaginando aqui na minha cabeça. Pensem comigo. É um jardim assim, muito, muito bonito. Aí suponhamos que nós tiremos uma foto desse jardim elaborado por esse paisagista. Aí a gente pega essa fotografia e começa a tirar dessa fotografia toda a matéria-prima que ele utilizou que foi criada por Deus. Então, começou ali o projeto na grama. Foi criado por Deus? Foi. Então, a gente vai arrancar a grama daquele projeto. E as árvores, as flores, foram criadas por Deus? Também foram. Então, vamos tirar do projeto. O que ia sobrar dessas belas obras de paisagismo? Nada. Porque todas as coisas foram criadas por Deus. Ele também é pintor. Agora, imagina se nós tirássemos dessa tela todas as belas cores que foram elaboradas pelo nosso Senhor. Mais uma vez, seria uma tela em branco. Porque por mais beleza que exista na criação do homem, o homem sempre cria algo a partir de algo que já exista. O homem precisa de uma matéria-prima. Mas com Deus foi diferente. Ele fez com que as coisas surgissem do nada. Porque o poder criador de Deus, ele é único e incomparável. Porque nós sabemos que ele fez com que todas as coisas passassem a existir tão somente pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu querer. Ele fez com que todas as coisas ganhassem vida, ganhassem existência. Então, o Deus Pai é um Deus criador que trabalha em harmonia com as demais pessoas da trindade. Então, criar é mais ou menos isso que nós tínhamos em consideração. Essa ideia de criacionismo. Que o universo foi criado pelo nosso Deus e por esta razão, por ser uma verdade revelada na Bíblia Sagrada, é que nós podemos com segurança refutar algumas doutrinas que trazem a ideia do darwinismo, do evolucionismo e que para nós enquanto cristãos, enquanto conhecedores da Bíblia Sagrada, nós sabemos que foi o nosso Deus Pai, juntamente com toda a trindade, que fez o universo. Deus Pai, além de ser criador, ele também é sustentador. E assim nos diz a lição. Paul Walsher, dois pontos, Deus é sustentador de tudo que existe. As escrituras sagradas nos ensinam que Deus não é apenas o criador dos céus e da terra, mas ele também é o seu sustentador. Nada do que existe, existiria fora dele. Se ele abandonasse a sua criação apenas por um momento, tudo pereceria. O movimento da terra devemos a ele. As estações do ano, as estações do ano, o equilíbrio da natureza e do universo como um todo está na palma das suas mãos. Ele é o controlador supremo. O ser humano, mesmo mais intelectual, não consegue explicar tamanho milagre. Foi Deus que determinou todas as leis que regem o universo. Por isso, nada sai do seu controle. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1.3 Então, o tópico 1.2 ele é realmente uma sequência do tópico 1.1 também em ideia. Então, primeiro, Deus criou todas as coisas, mas ele não criou e abandonou as coisas como se a vida do ser humano fosse uma folha seca solta ao vento. Ele criou e ele também sustenta desde o início e continua sustentando a vida, continua sustentando tudo aquilo que ele criou. Porque as leis que ele criou para que regessem o universo, elas continuam tendo validade, justamente porque todas as coisas obedecem a voz daquele que as criou. Antes de continuar no tópico 1.2, antes que eu esqueça, caso os irmãos tenham alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade para que nós possamos trocar essas ideias, trocar esses conhecimentos para que nós possamos compreender um pouco melhor sobre esses assuntos. Como eu falei no início, é um assunto um pouco, às vezes, difícil de entender e às vezes um pouco difícil de explicar também. Então, qualquer dúvida, os irmãos podem levantar a mão, podem parar, que a gente vai tentando esclarecer, se eu não conseguir, os irmãos também me ajudam para que não fique nenhuma dúvida que atrapalhe nós seguirmos aqui no conhecimento proposto. Então, feito esse recorte, nós temos no tópico 1.2 que Deus, se ele abandonasse sua criação apenas por um momento, tudo pereceria. Então, é porque Deus, ele continua conosco, é que as coisas continuam em perfeito funcionamento como elas estão. Se nós observarmos, até anotei aqui, a palavra sustentar no dicionário, ela significa manter o equilíbrio ou evitar que alguma coisa caia. Aí nós pensamos, por exemplo, em sustentação, as colunas dessa igreja. Essas colunas, elas servem para quê? Para dar sustentação para que aquilo que está sobre as colunas não caia. Então, assim como as colunas, elas dão segurança, estabilidade, sustentação, assim é a presença de Deus Pai nas nossas vidas. É ele quem nos fortalece, quem nos mantém de pé e é ele quem evita que nós venhamos a perecer diante das dificuldades da vida. Então, ele nos sustenta e sustenta todo o universo. O sol continua no mesmo lugar, o movimento de rotação e translação da terra continua da mesma forma como ele ordenou no princípio, porque o poder da sua palavra, além de ser um poder criativo, também é um poder de imposição. As leis estabelecidas, elas continuam sendo obedecidas, justamente porque foram estabelecidas por um Deus soberano e extremamente poderoso, como é o nosso Deus. Então, Deus Pai é um Deus criador, sustentador e também é um Deus provedor. Jeová Jirei em hebraico quer dizer o Senhor que provê. Deus provê todas as coisas, mas muitas delas não se limitam aos filhos de Deus. Todos os seres viventes poderão usufruir. Algumas elas são declaradas a nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando Deus nos criou, ele era sabedor de todas as nossas necessidades, por isso, ele é o provedor de todas elas. Provedor aqui, ele está mais ou menos ligado também à ideia de sustentador. Então, o tópico 1.2 e o tópico 1.3 nós podemos estudar juntos alguns aspectos deles se confundem porque tanto o sustentador que nos auxilia, nos coloca de pé e que sustenta a nossa vida, ele sustenta também provendo as nossas necessidades, cuidando de cada uma das nossas necessidades. Deus, quando ele criou o ser humano, ele tinha a perfeita ciência de cada uma das necessidades que nós teríamos ao longo dos tempos e sabendo de todas essas necessidades, ele tem poder de suprir cada uma dessas necessidades. Então, ele é o nosso provedor na nossa necessidade. Se a nossa necessidade é física, é emocional, é espiritual, em todas elas, ele é poderoso para entrar com providência, entrar com solução. Provedor significa aquele que cuida das suas necessidades. e aqui nós vemos que Deus, ele provê bênçãos, que são bênçãos generalizadas e bênçãos também, que são bênçãos que são dedicadas ao seu povo. Se nós observarmos, por exemplo, Salmos 104, 21, os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Quando também Mateus diz que Deus, que as aves do céu não semeiam e nem cegam, mas nem por isso elas passam necessidade. É porque Deus está provendo a necessidade da natureza que ele próprio criou. Se nós pensarmos também em Mateus, capítulo 5, versículo 45, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, Deus provendo a necessidade de toda a humanidade. Então, são bênçãos que têm um alcance maior. Elas alcançam a todos enquanto foram criados por Deus. Então, por exemplo, mesmo que uma pessoa não creia na existência de Deus, ela só existe porque Deus lhe deu a vida, continua sustentando e provendo todas as suas necessidades. Por exemplo, mesmo que ela não acredite em Deus, o ar que ela respira provém de Deus enquanto provedor e sustentador da sua criação. Mas assim como Deus faz descer a chuva sobre todos, faz com que o sol nasça e ilumine e aqueça a todos, existem algumas bênçãos que elas são especiais. E aqui o comentarista nos diz que algumas são direcionadas a todos os seres viventes, mas que outras elas são declaradas a nós. É como se fosse um presente especial para alguém especial. E qual seria, por exemplo, uma bênção que ela é especial para os filhos de Deus? Quando nós esperamos na vinda do Senhor para que Ele venha buscar a sua igreja. Essa é uma bênção especial, ela é reservada apenas para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que creem na Bíblia Sagrada e que guardam no seu coração a promessa de que Jesus virá buscar a igreja e por isso podem esperar e ter esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como Deus é Deus sobre todos e por todos, Ele cuida de uma maneira especial dos seus. Aqui como exemplo, o comentarista trouxe para nós que Ele é poderoso para fazer até mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tamanho é o seu cuidado, tamanho é o seu amor por nós. então Deus Ele é o criador mas Ele não é um criador que abandona os seres humanos que Ele criou com tanto amor é como se Ele fosse um pai de família zeloso que cuida que provê das suas necessidades não é um pai desnaturado que criou o ser humano e deixou com que o ser humano se virasse Ele faz questão Ele tem prazer de cuidar de nós Ele tem prazer em nos abençoar e Ele também tem prazer em se relacionar com o ser humano Ele não precisa de nós para continuar sendo Deus mas mesmo sendo independente de nós ainda assim Ele nos convida a estar com Ele porque o seu coração se alegra quando nós nos colocamos na sua presença para reconhecermos que só Ele é digno de todo poder de toda honra de toda glória e de toda adoração então esse é o Deus Pai aqui no tópico 1 nós podemos falar que nós aprendemos que o Deus Pai é o único Senhor não há outro Deus se não um só então esse é o Deus Pai alguns versículos eles trazem inclusive essa referência da palavra Pai quando nós vemos lá em Êxodo 4, 22 então dirás a faraó assim diz o Senhor Israel é meu filho meu primogênito essa ideia é de Pai para filho então a colocação de Deus Pai é para que nós tenhamos a segurança semelhante àquela que nós buscamos no nosso Pai aqui na Terra Pai não é aquela figura que simboliza amor cuidado sustento não é aquele que nos deu a vida então se nós pegarmos toda essa ideia e crescer, crescer, crescer até o infinito nós conseguiremos ter uma noção do que significa ter o Deus de todo o universo como o nosso Pai Pai ziloso que ama que cuida que protege e que provê cada uma das nossas necessidades então nós compreendemos um pouquinho melhor sobre Deus Pai mas a trindade ela também é composta de Deus Filho e Deus Espírito Santo então superada essas considerações acerca de Deus Pai nós vamos passar agora a conhecer um pouquinho melhor claro que na nossa simplicidade dentro das nossas limitações sobre Deus Filho que é essa outra face da pirâmide que eu trouxe aqui para os irmãos então agora nós veremos quais são as considerações que nos são importantes sobre Deus Filho as três pessoas da trindade tópico 2 Deus Filho as três pessoas da trindade são distintas em suas manifestações mas pertencem a mesma essência indivisível e eterna como registra Thyssen palestras em teologia sistemática editora Batista regular o credo atanasiano expressa a crença trinitariana da seguinte maneira adoramos um Deus em trindade e em e trindade em unidade sem confundir as pessoas sem separar a substância vamos de novo porque é um pouco mais assim rebuscada a escrita adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade sem confundir as pessoas sem separar a substância então sem confundir nós sabemos que são três pessoas diferentes mas que elas não são separadas que elas pertencem a mesma base a mesma natureza divina no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade Jesus veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo mesmo sendo em forma de Deus então Deus filho ele é Deus por que que nós podemos afirmar isso com tanta certeza no princípio estava com Deus e o verbo o verbo simbolizando Jesus ele é Deus por que que o verbo nós podemos falar que ele simboliza Jesus porque quando nós fomos lá para o evangelho de João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós e quem é que se fez carne se fez homem se despiu da sua glória para habitar conosco enquanto ser humano nós sabemos que foi o nosso Senhor Jesus Cristo e nós sabemos que Jesus Cristo ele sempre foi Deus e mesmo quando no período em que ele se fez homem ainda assim ele não deixou de ser Deus nós já vimos que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus alguns dos seus atributos eles ficaram eles tiveram seu uso limitado por algum tempo por exemplo quando nós pensamos na unipresença de Deus esse é um atributo que Jesus ele deixou de usar por um período curtinho de tempo quando ele estava aqui na terra porque ele foi limitado por um corpo humano então esse atributo Jesus ele não utilizou dele enquanto ele estava sob a forma de homem porque ao homem não é possível estar em todos os lugares em todo o tempo mas alguns dos seus outros atributos como por exemplo o amor a misericórdia a graça elas continuaram na sua plenitude em Jesus Cristo mesmo quando ele estava em forma de homem porque nós sabemos que o verbo se fez carne habitou entre nós o santo dos santos se fez pecado por nós o rei da glória se despiu da sua glória a ponto de nascer numa simples manjedoura o criador se fez criatura justamente por amor a nós porque nós veremos quando nós formos entender um pouquinho dos três aspectos escolhidos para falar de Jesus que toda essa questão do verbo se fazer carne ele tinha um propósito já elaborado desde a fundação do mundo existiu e existia um porquê de Jesus se fazer carne por amor ao ser humano então é o que nós estamos vendo aqui que o verbo ele estava com Deus ele era Deus então aquela ideia que nós vimos lá não sei se os irmãos lembram do credo atanasiano que eu comentei para os irmãos que de um lado tinha Hário que negava a natureza divina de Jesus e do outro lado veio o Atanásio justamente para reforçar a natureza divina de Jesus e é isso que nós estamos vendo aqui no tópico 2 reforçando para nós que agora nós vamos estudar o Deus Filho mas que nós continuaremos estudando Deus porque o Deus Filho também é Deus mas ele é ele tem características especiais nas atividades que ele desenvolveu assim como as atividades que o pai desenvolve elas se destacam na criação no sustento e na providência das nossas necessidades as atividades desempenhadas por Jesus Cristo elas se destacam como fazendo dele o libertador o mediador e o salvador e o que nós podemos entender quando nós pensamos em Jesus como libertador e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se pois o Filho vos libertará se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres Jesus não só liberta da ignorância espiritual ou concernente a salvação mas também liberta oprimidos e cansados Jesus liberta endemoniados liberta de doenças do físico e da alma então libertador quando nós pensamos em liberdade nós pensamos em dois extremos a falta da liberdade às vezes ela é simbolizada por algemas porque elas tiram a nossa liberdade de ir e vir muitas vezes a nossa liberdade de escolha e a liberdade que Jesus nos dá ela é como se fosse uma carta plena de alforria ele nos concede a verdadeira liberdade e como que nós enquanto seres humanos temos acesso a essa liberdade a primeira frase que nós lemos é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará que verdade é essa? quem é essa verdade? eu sou o caminho a verdade e a vida então Jesus Cristo ele é a própria verdade na sua totalidade na sua plenitude ele é 100% verdadeiro em essência em obras em propósitos ele é a verdade em toda a sua completude em toda a sua magnitude então Jesus Cristo é a verdade e é essa verdade quem nos libertará quem nos libertará porque a verdade ela faz com que nós tenhamos a ideia a completa compreensão da realidade então Jesus Cristo ele nos apresenta a realidade ele nos apresenta a verdade de quais são os dois caminhos existentes qual é como é cada um desses caminhos e qual é a consequência desses caminhos que nos são apresentados caminho que nos leva à vida e caminho que nos leva à morte então Deus ele não nos omite nada ele não nos omite seus atributos e ele não nos omite as consequências das nossas decisões então ele é o libertador e ele nos liberta de uma forma tão extraordinária que ele nos liberta como um todo ele nos liberta aqui na terra de todos os nossos vícios de tudo aquilo que nos escraviza porque a algema ela nos escraviza ela nos limita e Jesus veio pra quê? pra quebrar o julgo do pecado porque nós éramos escravos do pecado escravos da consequência do pecado e a vinda de Jesus na terra ela vem pra quebrar essa consequência pra possibilitar ao ser humano a salvação em Jesus Cristo por isso que nós somos salvos em Jesus Cristo e ele nos liberta da ignorância espiritual porque ele nos apresenta a verdade através da Bíblia Sagrada ele nos liberta também lembra que que nós falamos no início que a trindade ela trabalha em harmonia então quando ele nos liberta ele também supri as nossas necessidades ele nos liberta aqui fala das enfermidades da alma das enfermidades físicas enfermidades que atingem o corpo então Deus nos liberta e quando ele nos liberta ele nos faz melhor ele nos faz novas pessoas em Jesus Cristo nos libertando e fazendo de nós pessoas melhores pessoas mais convictas na fé que desenvolvem em um único e soberano Deus então Jesus Cristo como nosso libertador aquele que vem para aliviar o sofrimento os milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui na terra como homem eles representam perfeitamente essa questão do libertador além de nos libertar do julgo do pecado nós vimos ao longo dos seus milagres Jesus libertando as pessoas de várias formas ele libertava aqueles que estavam numa cadeira de roda ele libertava aqueles que estavam oprimidos por espíritos malignos ele libertava aqueles que há muito estavam presos por alguma doença a mulher do fluxo de sangue por exemplo ela estava presa àquela enfermidade ela não tinha nem liberdade de ir de caminhar livremente ela não podia nem sair de casa com liberdade quando Jesus vem com o milagre vem com a cura o que ele possibilita ele possibilita uma liberdade para ela quando nós vemos por exemplo o endemoniado de gadareno ele estava literalmente acorrentado por algemas e o que Jesus faz quando liberta aquele homem aquele homem ele quebra as algemas é que ele passa a ser um homem livre e livre por que? porque Jesus Cristo é o nosso libertador ele não foi o libertador de Israel que libertou Israel da escravidão então são vários os exemplos que reforçam para nós essa ideia que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso libertador e se não bastasse ele ser o nosso libertador ele também é o nosso mediador tópico 2.2 o mediador e em nenhum outro a salvação porque também debaixo do céu debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos porque ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo disse-lhe Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim João capítulo 14 versículo 6 somente em Jesus o filho do Deus vivo há salvação então Jesus como mediador eu até grifei ninguém vem ao pai senão por mim quando nós pensamos na ideia de mediador mediador é aquele que faz uma reconciliação entre as partes nós pensarmos em mediador então dentro da análise da bíblia nós pensamos de um lado Deus pai do outro lado o ser humano e essas partes elas estavam afastadas pelo pecado porque a justiça de Deus lembra que nós estudamos sobre a justiça ela não convive com o pecado então a justiça de Deus ela trazia separação entre Deus e o homem por seus pecados e o que que Jesus Cristo veio ele veio para ser o mediador para reconciliar essas partes essas partes que estavam afastadas agora elas vão ser reconciliadas elas serão reaproximadas através de Jesus Cristo por que através de Jesus Cristo porque o sangue de Jesus Cristo ele supriu a necessidade de justiça de Deus e fez com que o amor superabundasse e que o homem pudesse novamente estar perto de Deus pai porque Deus ele não olharia mais para o homem e enxergaria o pecado do homem porque se ele enxergasse o pecado ele se afastaria do homem mas a partir do sacrifício de Jesus na cruz Deus pai ele olharia para o homem e ele veria a pureza do sangue de Jesus Cristo e por isso ele sentiria novamente prazer em ter o ser humano perto de si então Jesus é o mediador é aquele que nos reaproximou e nos reconciliou com o pai ele é o nosso mediador e ele é o único mediador não existe outro que tenha sido capaz de nos reconciliar com o pai então nós não temos como mediador semideuses nós não temos como mediador nenhum santo porque só Jesus Cristo foi quem morreu na cruz por nós só ele verteu o seu sangue inocente não houve nenhum homem que fizesse isso até porque não teria eficácia nenhum outro sacrifício porque teria que ser o sangue do cordeiro imaculado e nós sabemos que o único que nunca pecou foi Jesus Cristo Jesus Cristo ele é o nosso salvador que é o que nós estamos praticamente dizendo aqui então ele é o mediador ele nos reconciliou com Deus através do que? através da salvação que ele nos concedeu respondeu-lhe pois Simão Pedro Senhor pra quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo o filho de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Daniel Pecota Teologia Sistemática Stanley Horton a obra salvífica de Cristo é a coluna central no templo da redenção divina podemos compará-la também ao eixo em torno do qual gira toda a atividade de Deus na revelação então a salvação eu até comentei com uns meninos na escola de jovens na semana passada ela é o principal propósito que motivou Jesus Cristo vir à terra e se fazer homem então os milagres operados as curas as libertações o toque de Jesus por exemplo naquele leproso que talvez há muito tempo não fosse tocado por alguém aquele toque especial não simbolizava só a cura mas simbolizava a reaproximação o cuidado o carinho o amor tudo isso foi de extrema importância cada um dos milagres de Jesus Cristo eles tinham um propósito diferente e um propósito especial mas nós temos que ter em mente que o maior milagre operado por Jesus Cristo foi o milagre da salvação esse é o nosso maior presente e o maior propósito pelo qual Jesus se fez carne pelo qual ele se fez homem se despiu da sua glória e foi obediente ao Pai porque havia um plano elaborado por Deus executado por Jesus e conservado pelo Espírito Santo lembra que eu falei que na criação o destaque aqui da revistinha é Deus Pai que na salvação a gente está estudando quando nós estamos analisando um pouco melhor sobre Jesus Cristo mas assim como na criação nós tínhamos a trindade atuando em harmonia também na salvação nós temos mais uma vez a trindade atuando e cooperando em plena sintonia em perfeita harmonia justamente porque Deus enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça então crer em Jesus Cristo aceitá-lo como seu único suficiente salvador é condição para que nós sejamos salvos em Jesus Cristo e sejamos salvos por Jesus Cristo então no tópico 2 o comentarista vai trazer para nós que nós aprendemos o seguinte Jesus ele veio cumprir a sua missão e foi fiel e obediente ao Pai em tudo mesmo sendo em forma de Deus então quando nós pensamos na obra da salvação que é o tema central a vinda do filho de Deus ao mundo nós podemos pensar que Jesus ele veio ao mundo para quatro coisas em especial até eu tirei esses verbos aqui que eu vou comentar com os irmãos de um pastor ele chama pastor Júlio César e ele tem uns vídeos muito interessantes e ele disse que Jesus veio ao mundo para mostrar buscar sacrificar e satisfazer ele veio mostrar mostrar o que? e quem vê a mim vê aquele que me enviou nós não temos a capacidade de ver Deus Pai mas nós vimos Jesus que é da mesma essência e da natureza do Pai então Jesus veio para nos mostrar parte da divindade do Pai ele veio para buscar buscar por que? o filho do homem também veio buscar e salvar o que havia perdido ele também veio se sacrificando o bom pastor dar a vida por suas ovelhas e foi isso que Jesus Cristo fez ele deu a sua vida para que nós não tivéssemos que dar a nossa em consequência do pecado e ele veio também para satisfazer ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão pelos pecados dantes cometidos é o que eu disse para os irmãos que satisfez a justiça de Deus então Jesus Cristo veio para nos mostrar a essência do Pai buscar aqueles que estavam perdidos se sacrificando por nós satisfazendo assim a justiça de Deus e nos reconciliando nos reaproximando de Deus Pai então a obra de Jesus Cristo na salvação ela foi completa restaurando e resgatando o homem então nós aprendemos sobre Deus Pai aprendemos sobre Deus Filho e agora nós vamos aprender um pouco sobre o Deus Espírito Santo tópico 3 nas escrituras sagradas o Espírito Santo é expressamente chamado Deus ele possui os atributos de Deus e realiza atos e obras de caráter divino ele é o próprio Deus Espírito ele tem existência própria sem dissociar-se da divindade o Espírito Santo tem muitas funções ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo o que Jesus nos falou João 14 26 é identificado como Senhor então o Espírito Santo talvez o mais sensível deles aquele que atua diretamente no coração do homem esse é o Espírito Santo o Espírito Santo ele também é Deus existem algumas pessoas que erroneamente elas falam por exemplo de uma energia de uma força de um sentimento mas o Espírito Santo ele é muito mais do que isso porque nós estamos aprendendo que ele é Deus às vezes uma pessoa quando ela não conhece a Bíblia Sagrada ela ainda não aceitou a Jesus Cristo às vezes ela confunde ela fala nossa mas eu senti uma energia tão gostosa lá na igreja eu já ouvi isso não sei se os irmãos já ouviram alguma coisa parecida alguma coisa semelhante mas não é uma energia elas sentiram a presença do próprio Deus então aquela alegria que nós sentimos aquela paz aquela tranquilidade aquele ardor que faz o nosso coração bater mais acelerado não é uma força uma energia um sentimento é a presença do próprio Deus que habita em nossos meios que está em nosso meio que passeia entre nós esse é o Deus Espírito Santo ele é sensível ele consegue entrar no nosso coração e a atuação dele sendo tão sensível ela se dá de três formas nos consolando nos convencendo e intercedendo por nós justamente porque pela sua sensibilidade as atividades que o caracterizam são essas que nós iremos comentar agora nesses minutos restantes o Espírito Santo como nosso consolador Jesus chama o Espírito Santo de consolador trata-se da tradução da palavra grega paracletos que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar presença consoladora ele habitará nos seguidores de Jesus para sempre na ausência física de Jesus ele atua como um emissário intercedendo confortando e consolando os seus então os discípulos eles eram muito felizes pelo privilégio de conviverem com Jesus Cristo então quando houve a ascensão de Jesus aos céus talvez eles tivessem pensado que agora eles estariam sozinhos afinal o mestre não estaria mais ali fisicamente então eles se sentiam com medo talvez o medo do abandono o medo da solidão e Jesus para que os seus discípulos não experimentassem esse sentimento o que ele disse que ele iria mas que enviaria o consolador o Espírito consolador o Espírito Santo consolador é que nos fala que consolador é a tradução da palavra grega paracletos então essa palavra ela era utilizada porque na Grécia quando você ia ao tribunal você tinha a faculdade de chamar um amigo para te auxiliar perante o tribunal e esse amigo para te auxiliar é justamente o Espírito Santo consolador quem de nós nunca sentiu a presença do Espírito Santo nos consolando naqueles dias difíceis naqueles dias que às vezes a gente não consegue encontrar alegria e aí de repente parece que os nossos olhos eles mudam e nós conseguimos voltar a enxergar a beleza da vida e nós conseguimos isso justamente por quê? pela ajuda e pela atuação do Espírito consolador eu não sei se os irmãos conhecem mas tem um hino da Damares que chama consolador e que eu gosto muito que ele retrata exatamente isso que nós estamos aprendendo sobre o consolador ele fala mais ou menos assim consolador mora em mim sinto um vazio quando estou longe de ti consolador não sai daqui meu peito dói minha alma chora se tu sair então é a presença do Espírito Santo consolador que nos enche de alegria e que consola que limpa as nossas lágrimas e que faz com que nós continuemos a nossa caminhada o Espírito Santo além de nos consolar ele também nos convence porque ele é próximo ele é amigo ele é aquele que está do lado também para convencer e para convencer do que? todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a voz mas se eu for enviá-lo-ei e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque eu vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado João 16 7 11 então embora nós sejamos instrumentos embora nós sejamos instrumentos de Deus para anunciar as boas novas da salvação o único que pode convencer o homem inclusive da necessidade do arrependimento é o Espírito Santo ele é o único que tem intimidade liberdade e poder para convencer o homem do pecado da justiça do juízo da necessidade de arrependimento que vai conduzir o homem à salvação que foi comprada por nós na cruz do calvário por Jesus Cristo então está vendo mais uma vez a trindade atuando junto atuando em harmonia que o Espírito Santo ele também tem uma parte importantíssima no plano da salvação elaborado por Deus executado por Jesus mas que esse plano ele se completa através da atuação bendita do Espírito Santo porque ele nos consola e ele nos convence dos nossos erros e ele nos convence da necessidade que nós temos de estar junto de Deus além disso ele também é o nosso intercessor e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós congemidos e inespremíveis e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos Romanos 26 27 então aqui o Espírito Santo intercessor é como se eu não sei se eu posso comparar assim mas é como se o Espírito Santo ele trabalhasse como um tradutor ele ele traduz os nossos sentimentos as nossas intenções e ele leva tudo isso até o trono de Deus Pai e a nossa oração ela é feita a Deus Pai em nome de Jesus mas sabendo que o Espírito Santo ele está intercedendo por nós porque ele consegue interpretar as nossas intenções então aquele dia que às vezes a gente dobra o nosso joelho para orar e a gente parece que não tem palavra só tem lágrimas qual que é o significado de uma lágrima o Espírito Santo na sua inteligência sabedoria e sensibilidade ele consegue identificar e traduzir o significado dessa lágrima para que essa lágrima ela chegue a Deus como uma oração e possa ser e diante disso para que nós possamos obter uma resposta de Deus porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas porque nem sempre a gente sabe como pedir às vezes a gente fala uma coisa mas na verdade queria falar outra então para que não haja esse erro de comunicação o Espírito Santo ele faz essa intercessão ele faz uma ponte de comunicação afinal de contas é o finito querendo se comunicar com o infinito então para para conciliar para fazer uma interpretação adequada dessa linguagem o Espírito Santo ele trabalha nos auxiliando também nessa questão então no tópico 3 nós aprendemos que nas escrituras sagradas o Espírito Santo é expressamente chamado Deus porque o Espírito Santo também é Deus ele possui os atributos de Deus e realiza obras ele realiza atos e obras de caráter divino então ficou claro para nós Deus Pai Filho e Espírito Santo todos sendo um único Deus e ao mesmo tempo um Deus uno e trino o que nós podemos concluir por tudo que se deve agradecer devemos ser gratos a Deus por ter nos revelado tamanho mistério porque se não fosse nos revelado nós jamais conseguiríamos entender um mistério como esse aceitando por meio da fé então embora seja de difícil compreensão é pela fé que nós estudamos que nós entendemos e que nós cremos na natureza de um Deus uno e trino é a fé que opera em nós o entendimento necessário para nós trabalharmos um assunto como esse e qual é esse mistério que nós aceitamos por meio da fé que o Pai que nos criou o Filho nos remiu e o Espírito Santo nos santifica então é mais ou menos isso que nós tínhamos para dizer sobre esse Deus uno e trino que nós vimos cada um separadamente depois entendemos que eles estão sempre juntos e formando uma mesma unidade e nós saímos daqui mais convictos ainda do quão grande é o nosso Deus e que somente ele é digno de adoração e que nós podemos descansar no nosso Senhor porque ele provê as nossas necessidades ele consola nas nossas angústias então nós nunca estamos sozinhos Deus está sempre conosco e essa é a bênção que nós temos também de crer em um Deus tão poderoso quanto nós assim eu agradeço a minha oportunidade e peço os irmãos que orem em meu favor de crer em um de crer em um de crer em um de crer em um de crer em um